Oi gente, eu sou a Isis, eu sou a Vinícius, nós somos o Levante Popular da Juventude e a gente está aqui em Mariana, Minas Gerais, e a gente está em busca das informações, a gente está aqui fazendo uma mídia alternativa, uma mídia colaborativa, e junto com os movimentos sociais, principalmente o MAB, movimentos atingidos por barragens, e a gente está fazendo pressão, e a gente está aqui em busca da realidade, dos fatos, que não está sendo transmitido na televisão e na grande mídia, que está omitindo os fatos e não está tratando com responsabilidade essas pessoas que foram atingidas direta e indiretamente, não só em Bento Rodrigues, mas em todas as cidades vizinhas que também estão sendo atingidas por essa barragem. Bom, a gente tem a consciência que a Vale é a principal responsável por esse desastre, e como isso, toda a região do Vale do Rio Doce está sendo prejudicada por causa disso, são danos ambientais irreparáveis e que vão demorar anos, temos aqui a região totalmente sem água, temos mortes de peixe, de toda a fauna e flora aquática na região, e como isso vem por causa da extração do recurso mineral, por causa do capitalismo, que a empresa só está preocupada com o ganho do seu lucro. E durante esses dias que a gente está aqui, está acompanhando, está junto com o Mabe, a gente tem tido a percepção, estando acompanhando a juventude em conversa com os jovens aqui, com as crianças, vendo o desespero das mães, sem notícias dos seus filhos, indo à comunidade, vendo como os jovens estão tendo o seu dia a dia afetado, como as crianças têm reclamado de não poder estar na sua casa, de estar na rede social, de não estar jogando bola com seus amigos, além que os jovens aqui estão também totalmente separados, os jovens não têm mais aquela convivência que tinham antes no dia a dia, e a gente não aceita isso. E eles foram passados da escola também, não têm escola mais, não têm a comunidade mais, então as aulas estão suspensas até o próximo ano. Como que isso vai afetar daqui para frente, a vida desses jovens e dessas crianças? Vamos estar aqui durante todos esses dias, junto com o Mabe, acompanhando no dia a dia também, trazendo a verdade, trazendo a informação, e acompanhando esses jovens aqui também. Água e energia? Não são mercadoria. Água e energia? Não, são mercadoria. É isso, gente, força na luta, que está só começando.